São sete horas e vinte e um minutos, um dos alvos da operação que ocorre nesta manhã é o secretário de transportes metropolitanos do governo do estado de São Paulo, Alexandre Baldi. Político, vocês estão vendo aí na tela, que veio de Goiás, foi ministro das cidades durante o governo Temer e desde o dia primeiro de janeiro de dois mil e dezenove ocupa a secretaria de transportes metropolitanos do governo Dória, que é uma secretaria que tem um grande orçamento. O governador João Dória, inclusive, foi questionado na época da escolha por trazer alguém de fora de São Paulo, não que isso seja um problema, mas por uma área que necessita de alguém que conheça especificidades da região metropolitana. E na época o governador de São Paulo, João Dória, disse que tratava-se de um grande gestor com uma experiência política importante. O deputado Alexandre Baldi tem forte relacionamento com o Rodrigo Maia e na época também, na mesma medida, no mesmo tempo, no mesmo prazo em que João Dória anunciou para o seu primeiro escalão Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, e vários outros ex-ministros do governo Temer, como por exemplo, Rocieli Soares, que foi ministro da educação do governo Temer e hoje é secretário da educação do governo Dória. Muita gente dizia, olha, João Dória quer montar em São Paulo um governo de ministeriáveis para mostrar que já a partir de agora ele tem como foco Brasília, ele tem como foco a campanha de 2022, a campanha nacional. E Alexandre Baldi faz, por enquanto, parte desse time. Ele é um empresário de Goiás, ocupou uma secretaria importante de desenvolvimento, indústria e comércio durante o governo de Marconi Perillo, lá em Goiás. Marconi Perillo foi governador do estado de Goiás, um governo, aliás, eivado de denúncias de corrupção. Depois, deputado federal, naquele momento se aproximou muito de Rodrigo Maia, ele é deputado federal, era deputado federal e continua deputado federal, filiado ao Progressistas e não ao Democratas, partido de Rodrigo Maia, mas foi a partir da proximidade com Rodrigo Maia que ele foi indicado para o Ministério das Cidades e depois disso veio parar em São Paulo para cuidar de uma secretaria que tem um orçamento gigantesco. veio para São Paulo para cuidar de uma sequência enorme de obras que estão paralisadas, do metrô e da CPTM, que é a companhia que trabalha com o transporte metropolitano em São Paulo. O estado de São Paulo tem dezenas de obras paralisadas, muitas paradas porque as empreiteiras tiveram problemas com a operação Lava Jato, outras porque os contratos, porque os desenhos, os projetos foram mal desenhados e Baldi chegou a São Paulo com essa perspectiva de resolver esses gargalos numa área dramática para o estado de São Paulo, que é a área do transporte metropolitano.